Pra ele, né? Você falou do Neymar aí. O Neymar tá agora com um problema de lesão, de contusão. Mais uma vez um problema. Foi pro mundo árabe jogar lá. Não tem jeito? Neymar é o seguinte. Ele veio pra ter dinheiro, ter sucesso. Ele tem um enorme talento de futebol. Mas ele é médium. Ele é médium de trabalho. E aí, quem é médium, não cuida do espiritual, fica na gandai? Ele é médium. Ele é médium. Fica na gandai, gosta de vícios, de drogas, né? É isso que acontece. O que acontece com ele? Quando ele tá quase lá prosperando, vai lá, pumba. É no joelho, é na perna. Quebrou o joelho, quebrou a perna. Por que Messi não tem isso? Por que Cristiano Ronaldo, seus melhores jogadores do mundo, não tem isso? Eles conseguem chegar, né? Eles conseguem chegar. Porque o Neymar, ele não tem ainda um propósito na vida dele. É espiritual. Espiritual. Então, é um cara que só... Ah, curti, festa, nanã, futebol, ok. Mas e o propósito dele espiritual? O que ele veio fazer aqui? Então, ele precisa se cuidar. A pessoa que é médium não se cuida. É aquilo que eu te falei. Eu era médium e eu bebia. E aconteceu um monte de coisa na minha vida. Não podia. E o Neymar... Caramba, fora que o Neymar é cheio de praga de mulher misericórdia. Tem umas macumbeiras ali que ficam ruins lá. Nossa, eu abri cartas pra ele. Eu vi tanta coisa pra esse homem. Falei, caramba. É muita magia e muita praga de mulher. O maior problema do Neymar é praga de mulher. A Bruna Marquezine, será que vai ter um estambul pra ele lá? Não. Eu não consigo ver. A Bruna, ela é evangélica, né? Se não me engano. A Bruna Marquezine não tá atrasando a vida dele, não. Não, não. Não é essa, não. É outra mulher. Não, não. São outras, né? Outras. Muitas. E se eu te falar o que eu vi pra ele no que vem? Não, se você me falar. Como assim? Olha o Neymar. Olha ele aí. Olha ele aí. Não é o Neymar, não. Corte. Meu Deus. Neymar... Eu vejo uma outra gravidez pro Neymar. Alguém vai aparecer dizendo que tá grávida dele. Eu vi que ele vai se envolver com uma mulher casada e vai dar uma polêmica. Tem mais polêmica com outras mulheres. Casada? Vai pegar uma mulher casada? O Mário vai descobrir? Léo Dias vai descobrir. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Te imagina o sensitivo Léo Dias e acabavam com o mundo. Vai ser uma loucura. Neymar vai ficar um bom tempo parado. Não vejo ele ganhando Copa do Mundo nenhuma. Não ganha. Não ganha, não ganha. Fernando Diniz, não convoca isso. Nossa, não ganha. E vejo o Neymar sendo processado, pedindo indenização pra ele. Eu vejo ele... Ele vai voltar a jogar. Ele volta, mas não do jeito que ele era antes. Caramba. Mas ele volta a jogar, porque ele tem uma proteção também do caramba. É, né? Ele volta a jogar, não vai ser como era antes. E eu vejo ele num time das Arábias. Ele tá lá. É, mas é um novo das Arábias. Não é aquele que já estava com ele. Você não imagina ele no Brasil, não? Você sendo feliz no Brasil, em algum time por aqui? Não, eu vejo ele bem fora. Eu tô falando isso mais pra 2024, né? Eu vejo ele... Ah, tá. Continua lá fora. As previsões, ela tem um tempo... Por exemplo, você não podia prever que daqui a cinco anos o Neymar volta pro Brasil? Muito difícil. É? Muito difícil. Pois. Pode acontecer de ele voltar pro Brasil pra ficar mais próximo à família. Porque eu vi uma perda na família dele. De uma mulher. Que pena é isso. Eu vi. Aí ele pode ficar um pouco impactado. Eu já vejo o Neymar com depressão. Ansiedade. No presente. No presente. É, falam o que ele fez. E eu já tinha previsto que a mulher dele ia ser mãe solteira. É. Não ia dar certo esse relacionamento. De jeito nenhum. Somos diferentes, né? Exatamente. O Neymar não fica com ninguém, né? Não fica. Ele é sem freio, né? O Neymar é... E aí chega uma hora que a espiritualidade cobra. Ok, você vai fazer o que você quiser. Você vai trair um monte de mulher. Tem um preço. Mas chega um momento que você vai pagar. Você tá... A partir do momento que você fere alguém, machuca alguém. Isso é um karma. É verdade. É um karma. E é cobrado esse karma. Peraí. Eu vou sair machucando, ferindo todo mundo. E não vai acontecer nada comigo? Vem. Os bloqueios começam a acontecer na sua vida por causa disso. E essas coisas de toda hora. Joelho, perna, joelho, perna. Poxa, não quebra um braço. É sempre joelho e perna. É justamente onde a energia dos médios pega ali. Magia, praga, ela pega exatamente joelho e perna. Tá certo que ele é jogador de futebol. Mas por que só joelho e perna? É. Entendeu? Agora, quando você fala que as mulheres fazem um trabalho... Elas fazem um trabalho ou elas só pensam? Ah, teria que eles se ferrassem? Ou vocês acham que tem um trabalho feito mesmo? Um trabalho mesmo? Tem, tem, tem. Tem esse negócio de... Tem, tem, tem. Fizeram um trabalho com a cueca do Neymar. Sério? Se é com a cueca do Neymar, eu não sei. Mas que fizeram, fizeram. E não é só uma, são várias. E dá pra gente fazer isso, não? Claro. O que ele precisa? Fica a dica. Frequentar em algum lugar aí para tirar isso aí. Agora, eu vou dar uma dica, só que aí vão achar que é nojento. Se você não quer gastar dinheiro, meu amor, você pode... Tem uma dica de você cortar magia. Como que é? Urina de homem. Ele vai pedir pra alguém fazer xixi aonde? Nele? Em cima dele? Urina de homem ou de criança, de sexo masculino. Mas aí faz como? Ele tem que pegar a... É, ele tem que pegar a urina e jogar nele. Ah, mas o dia que ele tem um monte de parça, os parça dele ficam tudo mijando nele. Aí ele fala, se é moleza, o Neymar é mole. Mas tem que fazer xixi aonde? Nele mesmo. Assim, ele vai ter que pegar... Do corpo pra baixo, nas pernas? Esperar três minutos e enxaguar. Mas pode ser a urina no pote ou é inloco assim? Não, não. Ninguém vai fazer isso, né? Não, então. É o quê? Os caras fazem o pote xixi? Eu tô ensinando pro pessoal de casa que, ah, não tem condição. E aí você, tipo... Qualquer coisa. Você tá sentindo que a tua vida tá toda parada. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Aí toma um banho de mídia. A tua vida financeira tá toda ruim. Peraí, você é homem, principalmente homem. A sua vida financeira, do nada, começou... Tá tudo dando errado. É magia que tem em cima de você. É mesmo? Quando tiver duro? É magia, é. Não, quando tá tudo dando errado. Ah, tá. Tudo dando errado. Dureza não, né? Como assim? O cara tá duro, tá sem dinheiro. Pode ser uma magia de uma mulher lá que... Não, se ele só tiver com a vida financeira ferrada, tem alguma coisa ali espiritual. Aí se você tomar um banho de xixi, tu fica bem? Sexo masculino ou de homem. Menino ou homem. Por favor, você é doido, por favor, quando você fure hoje lá no toalete. Pode fazer no potinho. Vou tomar um banho de xixi, tô durinho. É.